Sai! Sai, bê! Sai, bê! Pai com faça, com faça! Pai chefe! Gostei! Saí, saí, saí! Sa, sa, opim! Sa, sa, sa! Oh! 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 Ponte! Está em vantar, mini, morre! Sai, vantar, mini! Mariusz, Mariusz! Vai, vane! Vai, vane! Vai, vai, espate! Espate, espate! Ricardo Henrique, Vaguez, Vaguez! Nessa Felix! Gostou, Vaguez! Vaguez, Vaguez, Vaguez! Vai colocar, Vaguez! Falei, não! Teus três Sarga, CAMHA! Vamos lá, Tara. Olhe, olheu, olheu! Vamos lá, ver! Vaguez, Faja! Vaguez! Antô, Antô, faz a minha vida. Antô, Antô! Antô, Antô, faz a minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai! Soboarão! 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 2x2! 2x2! Centro! Bravo! Soboarão! Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on, come on! Haide, hai, bie, haide! Car, car, car! Vai, bie, vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não se faça a cabeça. Ei, não se faça. Vete, vete, vete! Vete! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! . . . . . . . . . Cairei! Airei! Airei com fora! Furão! Airee! Da-lhe! Vamos mais dentro. Vem, vai, se derrubou! Achei, trei, Charlie! Achei, trei, Charlie! Achei! 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 Vem, vem, vem! Bravo, bravo, mano! Vem, porém, decante! Sigur! Bravo! 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 Bă, dar nu mai aruncază! Achei! 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 Eu sou a myself. Tu, Rai, tu! Hai, Rai, hai, não dormi. Estou mando mais rapidinho, estou mais rápido! Estou mais rapidinho! Ai, descoiomda! Estoui, descoiomda! Estoui, descoiomda! Estoui, descoiomda de lá! Estoui, descoiomda de lá! Estoui, descoiomda de lá! Da, não tem vez que de acolo, com barra primeiro. ... Fica! Fim, fim, fim! ... Rápos! Rápos! Aplausos Muito bravo, bravo. Calvamos, colocamos, colocamos a equipe a sua. Ei, continua com o palco, a reprena do estampamento da rua, a gente vai engajar a ele. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! 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 Põe, põe!